E o programa Tudo com Estilo viaja e frequenta mostras de decoração no circuito nacional e internacional, bem como muitas feiras. A gente abriu logo no mês de março com a Expo Lux, conhecendo as tendências da Onar Iluminação, que é nossa parceira de longa data. O que a gente está vendo aqui? Eu estou vendo uma função de cores, uma função de... Aqui a gente tem uma linha toda nova, cara, com cores super modernas, cores que os arquitetos têm usado. Isso tudo tem muito estilo. Muito estilo. E a gente frequentou muitos eventos e feiras. A Abimad, Fomobile, a Equipe Hotel com tendências para design na hotelaria, a Gift Fair com tendências para presentes e também muita decoração. É muito bom porque a gente pode trabalhar com as cores. No caso, a EG, a gente trabalhou e misturou o Animal Prince com o Rouge de Ferro Laranja. E nessa quarta temporada, pelo quarto ano consecutivo, o programa visita o Salone Internacional Idealmobile e tivemos a honra de acompanhar a Blum. Não é todo dia que a gente vem na Eurocutina, em Milano, e encontra Renato Wiman, que vai ser o nosso hostess, o nosso Cicerone. Você falou em 70% dessa feira usa produto Blum. É isso mesmo? É, é mais uma novidade que a gente tem aqui no mercado mundial. Uma feira belíssima. E estamos cada vez mais presentes. Outra coisa legal também, parte de corrediças, as corrediças telescópicas, aquelas corrediças que apareciam, já não tem mais. Sumiu? Sumiu. Nenhuma loja, tudo corrediça invisível, embutida, com sistema de amortecimento. E o Salone Idealmobile alterna Eurolute e Eurocutina. Em 2015, Eurolute.